Música Já hoje, passos abridos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária remota. Ordem do dia e matéria a ser deliberada. Antes da apreciação das indicações e da matéria, concedo a palavra ao deputado Jorge Passos para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas deputados que estão em plenário, registrando aqui, capitão Samuel, deputado Zé Zinho Guimarães, estão aqui em plenário. Saudar os colegas também que estão de forma remota. E gostaria de ocupar hoje a tribuna, colegas deputados, na verdade, para fazer um registro com os prazos de convenções abertas. Capitão Samuel começou, nesse último final de semana, a realização de convenções de vários partidos. E no Cidadania, não é diferente. Cidadania, esse ano, terá candidato majoritário em várias cidades do interior sergipano, aqui na capital. Teremos mais de 600 candidatos a vereadores no Estado todo, com a sigla do Cidadania. Na condição de vice-presidente estadual do partido, nós ficamos felizes de ver que um trabalho que está sendo feito já há algum tempo, já está dando algum fruto e que fazemos questão de parabenizar aqui os diretórios municipais da cidade de Simão Dias. Estivemos em Simão Dias acompanhando a convenção de Simão Dias nesse final de semana, no sábado. Parabenizamos a condução do presidente Ulisses, bem como do candidato que foi homologado para disputar uma vaga para a prefeitura de Simão Dias, Leandro Morrá, bem como toda a chapa de vereador que ele conseguiu montar naquela cidade. Também estivemos em Itapuranga da Ajuda, onde teremos também candidato a prefeito pela Cidadania. Daniel Barbosa foi escolhido pela convenção. Também temos uma chapa completa com candidatos a vereadores. Desejamos também sucesso nessa caminhada aos que fazem o Cidadania Itapuranga. Já no domingo, tivemos a convenção virtual, em virtude da pandemia, aqui do Diretório Municipal de Aracaju. Teve à frente do Cidadania a condição de Dr. Emerson, onde o Cidadania fez uma coligação com outros partidos, a exemplo do PSB, PL e PSDB, tendo como candidata a prefeita de Aracaju nessa eleição, a delegada Daniela Garcia, com certeza a primeira mulher eleita para comandar os destinos da nossa capital, será do nosso partido, Cidadania. Também estivemos na cidade de São Cristóvão, acompanhando de perto, prestigiando os amigos do Cidadania de São Cristóvão, que homologaram o nome do Coronel Rocha para candidata a prefeito no município de São Cristóvão, doutor Deoclécio, sua terra natal. Cidadania também está colocando um nome à disposição, bem como toda uma chapa de vereadores, para que os eleitores nesse ano possam ter também outras alternativas. Em Nossa Senhora Aparecida, no dia de ontem, 7 de setembro, o dia da Independência, estivemos lá, Cidadania vai estar coligado com o PL também, na cidade de Nossa Senhora Aparecida, a candidata a prefeita, Jeane, da Farmácia, pelo PL, o deputado Tazos estava lá também, e o nosso vice-prefeito, Edson Muniz, indicação do Cidadania, bem como uma chapa com 11 candidatos a vereadores, todos do Cidadania, em Nossa Senhora Aparecida, um grupo que vem forte, um grupo que se preparou, um grupo que já vem batendo na trave, colegas deputados, há algumas eleições, e que a gente não tem dúvida que nessa eleição, essa chapa tem muitas chances de se sagrar vitoriosa. Já no início da tarde de ontem, no final da tarde, melhor dizendo, vamos prestigiar o colega deputado, doutor Samuel Cavalho, fez uma brilhante convenção no município de Nossa Senhora do Socorro, no ginásio do SESI, respeitando todas as normas de distanciamento, todas as normas sanitárias, o protocolo que foi confeccionado pela Secretaria de Estado da Saúde, e a gente fica feliz de ver doutor Samuel também lá, numa coligação com o PL, com o Patriotas, onde coube a indicação dele, como candidato a prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro, um jovem que há quatro anos atrás disputou a eleição, ficou em segundo lugar, disputou a eleição para deputado estadual, venceu, e está aqui conosco, nessa casa, é o líder nosso, do nosso partido, na Assembleia Legislativa, e que coloca o seu nome à disposição do povo bom de socorro. Finalizamos ontem a nossa caravana, vamos assim dizer, de convenções no município de Lagarto, da Dania também Lagarto, tem candidato a prefeito, Nininho Bolo Bom, com o professor Iara, acompanha a chapa de Lagarto, também teremos 20 candidatos a vereadores lá no município de Lagarto, ficamos felizes, né, que nesses primeiros três dias que foram iniciadas as convenções, já temos aí seis candidatos a prefeitos saindo pela cidadania, vários candidatos a vereadores, continuam, lógico, as convenções agora, no decorrer dessa semana, até o prazo final que a Justiça Eleitoral nos concedeu, e a gente fica, né, trabalhando também, representando aí o partido nesses municípios, afinal de contas, na condição de vice-presidente estadual, a gente vem cumprindo com a nossa missão, fazendo o nosso papel, e levar, né, para esses municípios sergipanos, o nosso partido. Por fim, senhor presidente, em exercício nesse momento, eu gostaria de mais uma vez fazer um apelo aqui ao presidente da casa, deputado Luciano Bispo, infelizmente ele não está aqui agora no plenário, porque essa semana, se eu não estiver enganado, vence o concurso público que foi realizado pela Assembleia Legislativa. O primeiro concurso público da Assembleia Legislativa completa dois anos agora, essa semana, já fizemos uma propositura, apelando ao presidente pela prorrogação, mais uma vez ocupamos a tribuna aqui dessa casa, para pedir à mesa diretora, em nome do nosso presidente Luciano Bispo, que prorrogue esse concurso por mais dois anos, são pessoas que foram aprovadas, pessoas que se dedicaram, que estudaram, que têm condição de colaborar muito na administração dessa casa nos próximos dois anos, então fica aqui o apelo, para que o presidente não deixe vencer esse concurso sem essa prorrogação, lógico, a prorrogação não garante o direito de ninguém ser convocado, fora do número de vagas, mas lógico, abre uma expectativa que teremos um prazo maior, até porque podemos ter mais servidores aposentados nos próximos dois anos, e nada mais do que justo que prestigiar também esses que fizeram o concurso público, então fica aqui mais uma vez, registrado nessa tribuna, que a Assembleia, através do seu presidente, que foi o primeiro presidente a realizar um concurso, que prorrogue também para que esse concurso público tenha, pelo menos, o que o grande maior dos concursos tem, quatro anos de validade. Era isso, colegas deputados, colegas deputadas. Com a palavra, deputado Irã Barbosa. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores parlamentares, colegas que estão aí na casa, que estão participando de forma remota desta sessão, bom dia aos assessores da mesa e aos demais funcionários que estão permitindo que essa sessão aconteça, e bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse momento, numa semana que se inicia, dado que ontem nós tivemos um feriado, o feriado da independência, essa independência que nós tanto queremos que o Brasil atinja, mas que ainda depende de muita coisa que está por ser feita. Estamos num processo de independência, senhor presidente, que se iniciou nesse país desde a primeira resistência indígena contra a dominação colonizadora europeia, passou pela resistência de todo o povo negro escravizado nesse país e também pela resistência de todos os trabalhadores e trabalhadoras que vêm sendo largamente explorados em nossas terras e que todos ainda estamos num processo de construção dessa independência comemorada no dia de ontem. Mais do que nunca é necessário dizer que nossa independência está por ser feita ainda, na sua plenitude e precisamos nos livrar das amarras que nos colocam ainda sob o julgo da opressão, da exploração e da dominação estrangeira que se fortalece toda vez que os governos nacionais se ajoelham diante das potências econômicas internacionais. Mas, presidente, eu pedi a minha inscrição para fazer dois destaques na manhã de hoje. O primeiro deles é registrar registrar que, no dia de ontem, ocorreu a 26ª edição do Grito dos Excluídos. Este ano, o Grito dos Excluídos, que foi diferente do que ocorre todos os anos por conta da pandemia, mas teve organização, protesto e ação dos movimentos sociais em nossa cidade, em nosso estado e no Brasil. Este ano, o Grito dos Excluídos teve como tema Vida em primeiro lugar, baixa de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Este foi o tema do Grito dos Excluídos. O ato teve concentração ontem, a partir das 8 horas, na Praça da Igreja Pio X, aqui no bairro do Santo do Forte, na nossa capital. E, presidente, ontem, junto com o Grito dos Excluídos, o Fórum de Entidades Negras de Sergipe fez o lançamento da campanha Negros e Negras pela Vida e contra a Violência Policial e o Genocídio da Juventude Negra. Eu quero, então, aqui, parabenizar a todos que organizaram, promoveram e participaram desse bonito movimento, da 26ª edição do Grito dos Excluídos e também do lançamento da campanha feita pelo Fórum de Entidades Negras de Sergipe. Mas, por último, presidente, peço aos colegas ainda um pouco de paciência que eu quero destacar que hoje nós estamos comemorando 60 anos de consagração da irmã Francisca. Irmã Francisca, presidente, a Matilda Antonietti Cristine Hendricks. A irmã Francisca, ela é belga, está aqui no nosso estado há muitas décadas, já é cidadã sergipana, com título de cidadania, concedido por esta casa, reconhecendo o trabalho que ela desenvolveu e desenvolve até hoje no Baixo São Francisco, onde ela foi adotada pelo povo camponês, os iberinhos, os quilombolas, os sem-terra, os desvalidos explorados daquela região, lutando junto com eles, enfrentando perseguições junto com eles, resistindo junto com todos eles, foi adotada por eles com admiração, respeito, exemplo, com uma admiração, respeito e referência que ela é. Daqui fica, então, ficam as minhas felicitações para a nossa querida irmã Francisca, belga, transformada em sergipana, transformada em referência daqueles que lutam pelos direitos dos mais pobres do nosso Estado. Um abraço a ela, as irmãs do Namur, que estão aqui no Estado de Sergipe, e que nós possamos, cada vez mais, ter obreiros como irmã Francisca, trabalhando em prol do crescimento, do desenvolvimento do povo, especialmente do povo mais pobre. Era isso, presidente. Muito obrigado, um bom dia de trabalho, uma boa semana de trabalho para todos nós. Alô, obrigado, deputado Irã Barbosa. Concedo a palavra ao deputado Capitão Samuel. Senhor presidente, eu vou falar daqui, saudar os colegas parlamentares, e no dia de ontem, 7 de setembro, eu vi muitas falas, especialmente movimentos, movimentos sociais, defendendo o negro, o pobre, defendendo, falando em genocídio da população negra, nós sabemos que a população brasileira é majoritariamente negra, e às vezes as pessoas levam até para esse genocídio sendo praticado da entender por policiais. É impressionante o que me me deixa assim sabe, estarrecido. Por um lado, eu vejo uma fala dessa. Por outro, esses mesmos partidos, essas mesmas pessoas estão lutando para liberar as drogas no Congresso Nacional lutando para que o presidente paute o PL 399 que libera o plantio de maconha em terras brasileiras. É incrível. Deveria fazer uma pesquisa, pegar a população negra, ver o envolvimento nos pobres, aonde as drogas estão entrando, criminalizando esse pobre, aonde as drogas estão entrando, acabando com a sua família, destruindo realmente a população jovem, não somente negros, mas qualquer um que entra nesse mundo das drogas. E sabe que isso está acontecendo, mas eu não vi uma linha, sabe, uma propaganda, não vi um falar contra esse PL 399. sinceramente, eu não entendo o que essas pessoas pensam. Será que vai pensar que a população brasileira vai continuar sendo enganada com falas bonitas porque eu defendo os negros, defendo o Itaú e a liberdade e quando chega no Congresso Nacional defende pautas como o aborto, como a liberação das drogas? nós trabalhamos com isso, senhor presidente, trabalhamos com isso. Milhares de jovens estão sendo mortos, sim, é na população pobre, sim, muitos negros, sim, vá olhar os motivos, não precise ir muito longe, vá no presídio para saber os motivos que levaram a polícia e o judiciário, a polícia prender e o judiciário a condenar ver a quantidade de pessoas que estão nos presídios com envolvimento das drogas, a quantidade de famílias destruídas por causa do envolvimento com as drogas e em sua maioria são famílias pobres. Eu acho para que essa defesa do pobre, do negro, do favelado, do sem teto tenha uma defesa real, precisa ser em todos os campos. Por que será que os mesmos que defendem isso no Congresso Nacional quer liberar as drogas e ainda usa, deputado Zezinho Guimarães? Não, é porque a droga tem uma substância, uma, das mais de 400, a maconha, uma, que serve para a saúde. Então, as outras 399, beleza, tá, beleza, basta uma. Que esta, e aí tem um projeto de lei no Congresso Nacional, é incrível, é incrível, tem um projeto de lei no Congresso Nacional que estão querendo pautar primeiro a liberação da maconha por causa da substância e não querem que paute ou quer que paute somente depois, que é obrigatoriedade do INSS, do SUS, buscar o canabidiol fora essa substância e entregar gratuitamente às famílias brasileiras que precisam. Eu acho que isso é cuidar da população. que o SUS compre lá fora essa substância e distribua com a população que precisa. Os nossos doentes que poderão melhorar a sua vida com o uso dessa substância. Agora, liberar a maconha aqui, liberar as drogas no Brasil, é para acabar de vez com a família e não precisa ir longe, vá no Uruguai. Foi o Mujica que eu vejo muita gente elogiando. Mujica, um cara muito bom porque andava de Fusca, deixou as famílias do Uruguai lá tudo se acabando por causa das drogas. A violência dobrou e o país virou um exportador de drogas. Um exportador. Agora, você imagine o Uruguai. Agora, pense o Brasil, um país continental gigantesco, você liberar o plantio de drogas. Quem vai controlar? Por incrível que pareça, as mesmas pessoas criticam o governo federal e a polícia porque dizem que não fecha as fronteiras para entrar de drogas, de armas e chega porque o país é muito grande e pelas fronteiras não se fecha. Imagine tomar conta do país inteiro. Imagine fiscalizar o país inteiro com esse plantio. Então, eu só espero que os nossos parlamentares federais encaminhem em meio a todos, a todos os deputados, os oito deputados federais nossos, os três senadores nossos, pedindo uma posição se eles estão com as famílias sergipanas ou se eles estão com aqueles que querem acabar com as famílias sergipanas liberando as drogas. E eu digo sergipanas porque é aqui que eles recebem um voto. E nós vamos começar uma campanha aqui em Sergipe em relação a isso e a todos os parlamentares federais. Quem está com a família vota não ao 399? Quem está com os traficantes, com quem vai se dar bem com essas drogas, voto favorável. Eu espero que os parlamentares nossos dêem exemplo para o Brasil e fiquem com as nossas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Rodrigo Valadares. Pois é, né? senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero primeiro parabenizar o deputado capitão Samuel que fala da causa com propriedade. A gente falar em liberação de plantio de maconha, esse PL 399, um PL contra a família, contra as pessoas de bem do nosso país, que quer verdadeiramente abrir as portas para as drogas no nosso país. Então, deputado capitão Samuel, parabéns pelo pronunciamento. Quero dizer aqui que me soma a vossa excelência contra esse PL. Eu acho que a gente tem que pressionar a nossa bancada federal, pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, todos que fazem parte do Congresso Nacional, para que votem contra, para a gente entender que quem vota a favor desse projeto está contra a família, está contra a juventude, está contra as pessoas que precisam verdadeiramente de oportunidade, e não de drogas no nosso país. As pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de educação, de segurança, segurança pública, transporte, e não de drogas, não de maconha. É um absurdo, e vossa excelência falou muito bem, o canabidiol é sim uma substância muito benéfica para a saúde. A gente tem diversos casos para autismo, para Parkinson, para esclerose múltipla, diversos transtornos que o canabidiol é positivo, inclusive nós temos um projeto de lei aqui nessa casa apresentado ainda no ano passado que faz a regulamentação e o fornecimento de canabidiol para pacientes que precisam. Um dos primeiros projetos que nós colocamos foi aprovado no Distrito Federal, mas não é porque tem uma substância positiva que a ciência consegue isolar e transformar em medicamento que nós devemos liberar todas as substâncias. se a gente pensar nisso a papoula tem a morfina mas também tem a heroína e a morfina é extremamente prejudicial também então a partir de que existe a morfina a gente vai permitir o plantio e a comercialização de papoula o beneficiamento de papoula para transformar em droga não é um absurdo falar isso. Então parabéns Vossa Excelência quanto conosco nessa luta aí estaremos com certeza contra o PL399 a gente quer saber como pensam os parlamentares aqui de Sergipe os parlamentares sergipanos que conseguem o voto aqui e muitas vezes chegam lá e decepcionam trabalhando contra a família trabalhando contra o governo federal contra o nosso presidente e trabalhando contra o nosso país quero aqui seu presidente o primeiro tema que trago no dia de hoje foi um apelo de um dos nossos seguidores em relação ao aumento excessivo dos preços de material de construção quero primeiro aqui dizer que o nosso governo federal teve uma gestão exemplar durante a pandemia mandando muito recurso para os governos estaduais mandando muito recurso para as prefeituras mandando profissionais tecnologia exames medicamentos e também fez algo praticamente inédito no mundo pouquíssimos países fizeram isso que foi o auxílio emergencial num valor substancial que garantiu o sustento das famílias durante o período de pandemia acontece que infelizmente alguns efeitos colaterais negativos surgiram a partir desse auxílio emergencial e foi a subida exorbitante de alguns preços de itens básicos que a população carente não tinha acesso num volume adequado e passou a ter com o auxílio emergencial um desses itens e aí nós estamos hoje fazendo um ofício junto ao PROCON para que o PROCON investigue e fiscalize em relação aos materiais de construção porque a gente recebeu diversas denúncias de aumento exorbitante em itens de material de construção a gente sabe que as vendas para esse segmento aumentaram bastante durante a pandemia as pessoas que tiveram auxílio emergencial buscaram reformar suas casas ampliar suas casas fazer pequenos reparos que estavam precisando mas infelizmente teve esse efeito negativo que foi o aumento exorbitante dos preços claro que nós temos que separar o que é um reajuste natural do que é uma demanda um aumento muito acima do natural pelo aumento de capital circulante no mercado principalmente para as populações mais carentes então a gente precisa entender e saber que o auxílio emergencial extremamente positivo não pode ser revertido em fruto de especulação e de ganância por poucos e maus empresários então a gente vai solicitar o PROCON que faça essa fiscalização nós também iremos fazer essa fiscalização e peço aos nossos seguidores para quem tiver denúncias em relação a isso para quem tiver ver essa escalada de preços muito acima da média que possa enviar tanto nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook também no e-mail funcional da Assembleia no e-mail do deputado Rodrigo Valadares que estaremos juntos solicitamos ao PROCON e estaremos também fiscalizando esse aumento abusivo se está existindo se está acima do mercado se está verdadeiramente tirando o poder de compra do cidadão porque nada adianta o governo federal fazer um extremo esforço para colocar dinheiro na mão das pessoas mas a gente está perdendo o poder de compra por um aumento acima da realidade então fica esse apelo aqui já estamos provavelmente protocolando hoje ou amanhã no PROCON esse ofício e a gente pede que a população também nos ajude a fazer essa fiscalização último tema seu presidente que eu quero abordar o dia de hoje é uma reflexão a gente está trancado em casa há mais de cinco meses eu acho que já completando seis meses e ontem no feriado dia 7 de setembro a gente viu praias lotadas nós vimos locais com extrema aglomeração e muitas dessas pessoas é a turma do fica em casa e a gente quer saber fica em casa pra quem enquanto a população está trancada em casa como nosso presidente Bolsonaro muito bem falou o governadores e prefeitos que são projetos de ditadores nanicos e aí quando tem um feriadão aglomera e aí pode mas não pode voltar a aula a pessoa não pode voltar a trabalhar mas aí pra ir pra praia pode isso que a gente quer entender quais são as prioridades em nosso país quais são as prioridades em nosso estado na nossa cidade se as pessoas podem ir pra praia mas não podem voltar às aulas não podem trabalhar se a gente ainda vive com extremas restrições numa quarentena burra mal planejada que só fez virar escândalo internacional de corrupção pelo grande volume de recursos que chegou e a má gestão desse recurso e a gente quer entender até quando a população brasileira vai ser enganada trancafiada perdendo seus direitos fundamentais de liberdade de poder trabalhar de poder gerar emprego gerar renda de poder cuidar das nossas famílias enquanto governadores e prefeitos fazem uma péssima gestão da pandemia fazem uma péssima gestão dos recursos públicos e a gente vê infelizmente né a população mais carente claro sempre pagando preço então senhor presidente e senhores deputados todos que nos acompanham em casa obrigado pela oportunidade de falar aqui no dia de hoje e pedimos mais uma vez a população que mande pra gente as denúncias sobre o aumento excessivo de preço para material de construção e claro outros itens que entendam que teve um aumento muito acima do mercado muito obrigado senhor presidente dando sequência às falas gostaria de solicitar aos senhores deputados que nós apreciássemos a matéria a ser deliberada na ordem do dia em seguida nós voltaremos a conceder a palavra aos deputados que estão presentes temos a indicação de número 464 2020 de autoria da deputada Maria Mendonça solicita ao governador e a secretária de saúde do estado de Sergipe evitar esforços no sentido de tornar obrigatória a disponibilização de intérpretes de língua brasileira e sinais em hospitais públicos a indicação de número 465 2020 de autoria da deputada Gorete Reis solicita ao governador e ao diretor presidente do DR que sejam tomadas providências urgentes e necessárias para a recuperação da rodovia SE100 indicação de número 466 2020 também de autoria da deputada Gorete Reis solicita ao governador e ao diretor presidente do DR que seja feita a recuperação da rodovia SE265 a indicação de número 467 2020 de autoria da deputada Maria Mendonça solicita ao governador e à secretária de saúde do estado que seja implantado no estado de Sergipe um programa intitulado com o emóvel o emóvel o emóse chega até você indicação de número 468 2020 de autoria deputada Janie Mota solicita ao governador através dos órgãos competentes que seja incluso no rol de liberação do plano de retomada gradual da economia em Sergipe o exercício de futebol amador indicação de número 469 2020 de autoria da deputada Janie Mota solicita ao governador através do diretor presidente do DR que seja feito o asfaltamento da rodovia Mário Jorge indicação de número 472 2020 de autoria da deputada Maísa Mitidiere solicita ao governador que sejam feitas ações de remoção à saúde mental durante a campanha nacional de setembro amarelo promoção à saúde mental indicação de número 471 2020 de autoria deputada doutor Samuel solicita ao governador através do diretor presidente do DR que seja feito o asfaltamento do trecho da rodovia SE175 entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e povoado de Iboia em apreciação às indicações lidas em votação às indicações os deputados que são favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade concedo a palavra ao deputado Luciano Pimentel Bom dia presidente bom dia colegas deputados ouvintes da TV Aleso Senhor presidente eu não poderia deixar de fazer um registro muito importante no dia de hoje a ação do governo do estado o governador Belivaldo Chagas estará hoje às 16 horas no povoado Serra do Machado em Ribeirópolis dando ordem de serviço de restauração da rodovia SE240 nos três Serra do Machado Ribeirópolis e Serra do Machado Moita Bonita essa rodovia por diversas vezes diversos deputados já fizeram pronunciamentos pedindo ao governo do estado providências na sua recuperação diversos deputados inclusive eu já fizeram vários fizeram requerimentos pedindo a recuperação dessa rodovia e hoje um ato de grande importância o governador Belivaldo Chagas estará às 16 horas no povoado Serra do Machado assinando a ordem de serviço para início da restauração dessa rodovia tão importante para a população de Moita Bonita de Ribeirópolis de Itabaiana todos que circulam por aquela rodovia que tem um fator de produção bastante acentuado que vai ajudar muito por isso presidente eu acho que com esse início de processo de restauração o governo do estado entra numa nova fase de recuperação das rodovias sergivadas por isso a importância que eu ressalto desse ato do dia de hoje para a economia do nosso estado para as pessoas que residem e trafegam por aquela rodovia e terão aí a sua restauração parabenizo o governo e tenho certeza absoluta que a partir de agora nós teremos várias outras rodovias nesse processo de restauração conforme inclusive já foi exposto pelo governador Belenvaldo Chakras e pelo secretário Birajara quando ele foi a essa casa e já falou da primeira etapa das rodovias que seriam recuperadas então era esse registro senhor presidente que o recurso de grande importância do novo momento para o estado de Sergipe a recuperação das suas rodovias obrigado senhor presidente obrigado deputado Luciano Pimentel não havendo mais deputados inscritos para falar e já encerrada a apreciação das matérias de hoje antes de encerrar a sessão convoco uma sessão extraordinária para amanhã quarta-feira dia 9 de setembro de 2020 declaro encerrada a presente sessão extraordinária o A CIDADE NO BRASIL